Vestidos de festa na feirinha da Concórdia Esse azul é 210, é um dos mais caros Aí vai diminuindo até na faixa de 170 Sendo que os mais curtinhos Quanto tá os mais curtinhos mesmo que eu já esqueci? Entre 6 e 110 Olha, várias cores, cetim Qual que é o seu telefone? 11, 9, 8, 5, 27 9, 8, 5, 27 4, 5 4, 1, 5 4, 5, 7, 2 4, 5, 7, 2 Repete, repete as pessoas Vai, 11, 9, 8, 5, 27 4, 5, 7, 2 Pronto, aqui é o corredor? Corredor E, box 107 Corredor G, box 107 Ela tá sem cartão, então eu tô falando Mas tem vestido de festa Aqui na feirinha da Concórdia E vários modelos E vários modelos O bom da feirinha da Concórdia É que é pertinho do Metrobras Olha a escada rolante ali Como quem vem do Metrobras Isso que é bom aqui na feirinha da Concórdia Pra quem mora em São Paulo É muito fácil chegar aqui Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!